Olá, eu sou o Lauro, e hoje vim aqui para dizer que o trabalho infantil não é brincadeira. O trabalho de crianças e adolescentes é proibido por lei, porque prejudica a nossa saúde de uma maneira muito mais grave do que prejudicaria um adulto. Nosso corpo ainda está em formação, por isso é tão impactado no desenvolvimento de ossos, músculos e outros órgãos. Temos mais riscos de adoecimento e mais chances de sofrer acidentes de trabalho. E você já reparou que não existem capacetes, luvas e outros equipamentos para crianças, né? Não temos nem como nos proteger dos perigos do trabalho. Sem falar no tempo gasto com trabalho, que deveria ser de estudo. Todo mundo sabe que quanto mais uma pessoa estuda, melhores são as chances de arrumar um bom emprego. Por isso, não passe pano para o trabalho infantil. Diz que sem para denunciar e garanta um futuro melhor para a nossa infância. Tchau, gente. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto